E aí, comandante, tá feliz? Seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. E ó, já aproveita, rola essa página aí, deixa outra pergunta, uma hora eu vou responder ela, beleza? Hoje eu tenho uma pergunta aqui pra responder aqui pra você na série O Café com o Comandante. Se liga na pergunta. Ah, já aproveita, se inscreve no canal, dá um joinha, dá um joinha e ativa o sininho, porque quando eu responder a tua pergunta, né, o YouTube te avisa que eu respondi e você vem aqui ver a resposta que eu dei pra tua pergunta. Hoje, especificamente, eu vou responder a pergunta do CurlyBR, deve ser o nome da empresa, né, CurlyBR. Oi Marcelo, você compartilha o lucro com seus funcionários? É uma pergunta. Oi Marcelo, você compartilha o lucro com seus funcionários? Alguma experiência ou boa prática que os comandantes tenham, dividiram com você? E se a empresa ainda dá prejuízo de vez em quando? O que fazer para a equipe não desanimar ou ficar com medo? Nossa, não é uma pergunta. São várias perguntas e perguntas não necessariamente correlacionadas, tá? Então, primeira pergunta. Se eu compartilho o lucro? Ó, no Brasil a gente tem algumas legislações que a gente precisa de um bom advogado. Eu sempre falo, né, todo cara rico que eu conheço tem um bom advogado. Então, você precisa de um bom advogado pra te orientar da maneira correta. Mas eu vou falar o que eu conheço e o que eu faço. Você pode fazer um plano de distribuição de lucro. Você pode ter lá um programa de distribuição de lucro. Porém, se você fizer um programa de distribuição de lucro, esse programa tem que ser homologado no sindicato da categoria, tá? Precisa homologar. E aí você distribui lucro pros funcionários. Como que eu faço na minha empresa? Eu não distribuo lucro necessariamente. O que que eu faço? Eu pago remuneração variável. Essa remuneração variável, ela vai de dois a sete salários. Então, a pessoa trabalha o ano inteiro. Se na empresa atingiu as metas, ela pode receber uma remuneração variável que vai de dois salários, que ela ganha, até sete salários, dependendo do desempenho dela e dependendo do cargo, tá? Não é a mesma coisa pra todos os cargos. Então, é assim que eu faço. Eu conheço empresas que fazem distribuição de lucro, mas todas as que eu conheço que fizeram isso tiveram um trabalhão danado pra homologar o programa de distribuição de lucro dentro do sindicato. Porque o programa de distribuição de lucro, ele é muito legal, porque na distribuição de lucro, né, o funcionário não paga imposto e você não paga o INSS quando você distribui o imposto. Quando você paga uma remuneração variável, você paga INSS, INSS, enfim, né, o funcionário vai pagar imposto sobre esse valor que ele recebeu a mais e no final das contas, né, é isso que a legislação tem. Então, o que a gente precisa? A gente precisa tomar decisões, essa é a decisão que a gente toma na nossa empresa, a gente paga remuneração variável, tá? E algumas empresas distribuem o lucro, né? Tudo tem prós e tem contras, tá? Dependendo do teu sindicato, você vai demorar uma eternidade pra aprovar um programa de distribuição de lucro. Bom, comandante, então eu já respondi parte das suas perguntas. Agora tem coisa aqui que eu não respondi ainda, né? Ele colocou, e se a empresa ainda dá prejuízo de vez em quando? Você não distribui prejuízo pro funcionário, né? Não dá pra distribuir, a lei não permite distribuir prejuízo pro funcionário. Você monta uma empresa, você corre riscos, você corre risco. Então não dá pra distribuir prejuízo, tá? Se você teve prejuízo, você não teve lucro. Se você não teve lucro, também não dá pra distribuir. Você distribui lucro não faz o menor sentido, né? Então, o prejuízo é só teu, você não distribui com ninguém. E o lucro você distribui, né? Se essa for a política da tua empresa, enfim. Se você quiser no longo prazo estar no jogo com o time altamente capacitado, você vai ter que dar lucro, vai ter que distribuir uma parte do lucro. Pode ser remuneração variável, pode ser distribuição de lucro. Não importa, tá? É lógico que, por exemplo, quando eu faço uma remuneração variável, eu atrelo isso a uma meta de faturamento e lucro. Beleza? Bom, então não dá pra distribuir prejuízo pros funcionários. O risco é só teu, só meu, tá? É só teu e só meu. Eu falo só meu porque eu tenho cinco empresas. Se eu tiver prejuízo, o problema é só meu. Os funcionários não têm nada a ver com isso. Beleza? Bom, e aí você pergunta aqui. O que fazer para a equipe não desanimar ou ficar com medo? É. Empresa que tá dando prejuízo, principalmente constantemente, isso é um problema. Já aconteceu comigo uma época na empresa de um dia chega um funcionário e ele fala Marcelo, gosto muito de trabalhar com você, mas decidi fazer outra coisa da minha vida e aí pediu pra sair. Aí depois vem outro e pediu pra sair. E era exatamente no momento em que a gente não batia a meta, a gente tinha bastante caixa, mas a gente tava queimando caixa e as pessoas na empresa estavam desanimadas. E as pessoas na empresa estando desanimadas, elas pediam pra sair da empresa. Sabe por que elas fazem isso? Porque elas não confiam, elas não conseguem ver um futuro numa empresa que não tá crescendo. E aí elas pedem pra sair. Aí você fala, o que fazer pra fazer isso? Primeira coisa, começa com você. Começa com o dono. A empresa é um reflexo do dono, tá? Então, se tua equipe tá desanimada, muito provavelmente você também tá desanimado. Se tua equipe tá desanimada e você não tá tendo resultado, muito provavelmente empresarialmente falando, você está falhando. Ou tem algo que você tá fazendo errado, ou tem algo que você precisa deixar de fazer. E se esse for o caso, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda externa pra resolver esse problema. Vou falar uma coisa pra você. Nada gera mais empolgação numa equipe do que bater meta, tá? E nada desanima mais uma equipe do que uma empresa que não dá resultado. Então, Marcelo, o que fazer? Começa com você. Você tem que assumir um compromisso de ser o melhor empresário possível e você tem que fazer um monte de ação pra que isso aconteça. Se você não fizer isso, cara, não vai rolar, tá? Então, começa com você. Analisa quais são as oportunidades que você tem, faça planos de ações pra trazer receita de onde você não tem receita ainda, corta custos, conversa com o teu time, faz corpo a corpo com o teu time, que as coisas vão funcionar. Eu tenho uma situação que aconteceu, que nessa situação que aconteceu, que os funcionários estavam demitindo, eu falo que os funcionários estavam demitindo o EAG, tá? Isso foi em 2019, não faz tanto tempo, né? Eu tava muito desanimado. E eu lembro, sabe o que aconteceu? O João e a Aline, eu já falei isso várias vezes, enfim, né? O João e a Aline entraram na sala e falaram assim pra mim, Marcelo, a gente acredita muito nesse projeto. Não desanima não, a gente tá com você até o fim. E aí pensa eu, né? Tenho dois jovens trabalhando comigo, um jovem, eles deviam ter 22 e 23 anos na época, ou 23 e 24, eu já com uns 46 anos, 45. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, se eu desanimar e se eu desistir, que exemplo eu vou dar pra esses jovens? Eu não tenho o direito de frustrar a confiança que eles tinham em mim. Eu não tenho o direito de frustrar o início da carreira deles pra eles olharem e falarem assim, empresário bundão, desanimado, não faz o que precisa fazer. Mas principalmente eu tive a força, o apoio, né? E aí por mim talvez eu nem faria, por mim talvez eu nem faria. Por quê? Porque eu tinha outras empresas e eu tava indo muito bem nas outras empresas. Mas eu fiz por eles. Então, se você estiver desanimado, né? Se não for por você que você vai fazer a tua empresa dar resultado, por quem você vai fazer? Tá? Por quem? Né? Quem que você não pode decepcionar que vai fazer você ter ação e compromisso? Beleza? Começa por você. É isso aí, comandante. Valeu!